Eu entendi que nessa palestra... Oi? Ah não, pior, esqueci o nome. Aridiel. Na palestra eu entendi que legal do jeito que eles explicaram a intro do canal também, nota 10. É, realmente. Eu gostei muito na palestra do... Tipo, como que eles falam pra realizar o sonho. Muita gente não consegue, né? Eu vou tentar seguir o passo a passo e ver se eu consigo. O que é que passa na tua cabeça? Passa nada, Eure. Oi, galerinha. Meu nome é Letícia e o meu é Giovana. A gente vai falar sobre a... É. E eu queria dizer que vocês não podem gastar muito, porque se gastar, tipo, mil reais, ter mil reais, não pode gastar tudo, porque senão não vai ter mais nada. É melhor guardar um pouco. Ah, bom. E também quando vocês vão comprar alguma coisa, né? Compram à vista, porque não vai ter... É melhor. É. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho